E a polícia prendeu um homem que atropelou um policial militar e um motociclista durante uma perseguição no centro de São Paulo. Ayrton Salles Jr. tem os detalhes pra gente a partir de agora. Tudo bem, Salles? Boa noite. Oi, casa. Boa noite pra você e pra quem nos acompanha a partir de agora aqui no SBT News na TV. Segundo os policiais, casa, o motorista do veículo ali trafegava ali em alta velocidade com os pneus furados e chegou a bater em outros carros por não obedecer a ordem de parada dos policiais. É claro que a polícia militar foi acionada porque esse carro de luxo blindado estava ali seguindo desgovernado pelas ruas do centro de São Paulo. Registros, inclusive, mostram um dos policiais militares pedindo ali pra que o motorista parasse, mas ele acabou sendo atingido por esse carro. Também dá pra ver nessas imagens um momento ali do atropelamento. Em seguida, os PMs atiram na tentativa de impedir que esse carro seguisse em alta velocidade, impedindo, na verdade, que acontecesse uma tragédia maior, né? Até um motoboy foi atingido por esse veículo em fuga durante a perseguição. Como o veículo é blindado, os policiais tiveram que usar uma marreta, uma espécie de martelo ali, pra tentar tirar o suspeito de dentro do veículo. Depois de um período ali de negociação, o motorista resolveu se entregar e, claro, que acabou sendo preso. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. O homem disse aos policiais que estava sendo perseguido e, por isso, decidiu seguir em alta velocidade ali pelas ruas. Pelo menos 10 viaturas da polícia militar participaram dessa ação e dessa perseguição. O homem, claro, foi encaminhado à delegacia e está à disposição da justiça. O policial militar que foi atropelado ali pelo carro chegou a ser socorrido, levado para um hospital, foi medicado, já foi liberado e passa bem. A gente questionou a Secretaria de Segurança Pública sobre toda essa situação. Eles informaram que o motorista do veículo foi preso em flagrante e deve responder por tentativa de homicídio. Essas imagens também vão ser analisadas com mais detalhes e testemunhas também devem ser chamadas já nos próximos dias para ajudar a esclarecer toda essa situação que é, no mínimo, absurda, né, Casagrande? Exatamente isso. Além dessas imagens que foram feitas aí por testemunhas, pessoas que estavam na rua e presenciaram toda a movimentação, a Polícia Civil também vai colher imagens de circuito de segurança quarteirões antes de quando tudo começou. até para ver se, de fato, essa versão que ele deu de que estaria sendo perseguida, de fato, existe ou não, ou teria sido ali uma tentativa de se livrar ou justificar tudo isso que ele fez. É absurdo, imagens circulando aí pelos grupos de WhatsApp, enfim, pelas redes sociais, porque todo mundo ficou incrédulo com tudo que a gente viu agora. Obrigado, Salles.